O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, estudantes do terceiro ano. Bem-vindos a essa aula de matemática. Eu sou o professor Joelson e estarei com vocês no decorrer dessa aula de matemática. Bem-vindos também professores, pais, responsáveis que acompanham essa aula pelos canais do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Então, para fazer essa aula conosco, nós temos a presença da minha querida amiga professora Genoveva. Bem-vinda a essa aula, professora Genoveva. Muito obrigada, professor Joelson. Obrigada pelo convite. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, teremos aí uma aula muito agradável. Espero que todos participem, interajam aí no chat de forma sempre responsável. Estaremos aqui sempre atentos para observar a resposta de vocês, a participação de cada um, tá bom? Então, que tenhamos todos uma ótima aula. Isso mesmo. Tenhamos, então, uma boa aula. Eu peço a colaboração dos professores, daqueles que têm contato com alguns chats menores, para que repassem para nós as respostas dos alunos e os comentários. E os comentários de vocês, professores, também são sempre bem-vindos a essa aula. Então, nós faremos juntos a presente aula, que foi desenvolvida sobre a seguinte habilidade do currículo paulista. Vou colocar na tela. A habilidade do currículo paulista é a seguinte. EF-03-MA-10. Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas, por meio, por um mesmo número, descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes. Então, a gente vai trabalhar com as sequências ordenadas. E a gente pode até observar aqui que o título da nossa aula é Sequências Ordenadas Parte A. Isso quer dizer que a parte B vem por aí, não é? Ah, vem por aí. Acontecerá em breve. A propósito, amanhã, Progeno. Excelente. Então, vamos lá. Olha, muita gente aí já dando um bom dia a todos nós. Um ótimo dia para vocês também. O pessoal de Franca, Piracicaba, de São José do Rio Preto. Olha, é um prazer enorme tê-los conosco, viu? É um prazer. Que bom que estão conosco. Eu destaquei aqui na nossa habilidade, além de sequências ordenadas, adições. Vamos pensar também em adições, juntamente com as sequências ordenadas. Vamos iniciar aí, então, com a seguinte tela. Observem na tela. Os animais podem apresentar algumas formas de locomoção. Então, para se alimentar, para procurar alimentos em outro território, para se defender de predadores. Isso, até mesmo para se esconder ali, não é? Em determinados momentos. Os animais se locomovem. Se locomovem. E o meio onde esses animais habitam também interfere nessa maneira de locomoção. A gente tem aí um canguru que se locomove de que maneira? Ele dá saltos, não é? Ele vai pulando ali, se locomovendo dessa forma, até um pouco mais depressa do que outros animais. Saltos, não é? Que pode ter aí alguns metros de distância. Isso. Temos ali um peixe, um peixe palhaço. Como é que o peixe se locomove? Pelo nado, não é, Progenor? Exato. Esse aí não é caminhando, nem saltando. Não é caminhando, nem saltando. Temos aí uma garça que se locomove de que maneira, estudantes? Pensem nisso. De uma maneira só, de mais de uma maneira, voando. O que o Vim disse. Aluno da professora Rosana disse que voando. Voando também, mas além de voar, tem outra maneira. Não tem Progenor? Tem, ele pode caminhar também. Pode caminhar com essas pernas longas. Exatamente. Um passo que rende aí, não é? Que é bem longo. E temos um outro animal que é um jabuti. Como é que o jabuti se locomove? Caminhando também. Isso mesmo. Caminhando. Olha o Kelvin já colocou ali mais uma vez. Andando, não é? Caminhando. Isso. Muito bom. Eu quero destacar aqui nas nossas imagens dois animais que vão aparecer no decorrer da nossa aula, que vai ser o canguru e vai ser o jabuti. Então, estão destacados aí. Nós não vamos falar ali muito sobre a locomoção dos peixes e nem das garças, não é? Não, não. A gente vai falar sobre a maneira de locomoção e vai pensar nisso no decorrer da nossa aula. Na maneira que o jabuti se locomove e também na maneira que o canguru se locomove. Vamos já pensar, professora Ginô, então, em uma sequência de números, aí pensando na maneira de locomoção desses animais? Temos, então... Vamos lá. Qual é a forma de locomoção de um jabuti? Conversamos sobre isso agora. Sim. Vocês apontaram aí no chat com a ajuda dos professores que eles se locomovem através dos passos, né? Que eles caminham, que eles andam. Vamos lá, então, pensando, temos aí o número 1. Atenção. Eu vou mudar a tela. Professor, o aluno Kelvin, ele também falou que o jabuti ele se locomove andando e de forma bem devagar. Bem devagar. Bem observado, Kelvin. O Rafael Dias aí também participando. Muito bom. Que bom que estão conosco. Então, o jabuti deu um primeiro passo e agora chegou ao segundo passo. Do segundo passo para o terceiro. Olha só, nós podemos ver aí já uma certa regularidade, talvez? Já podemos observar. A gente acompanhou, então, o número 1, o número 2, estamos, então, agora no número 3. A gente consegue, então, prever qual será o nosso próximo número a partir dos números que nós já observamos? Se a gente levar em conta os números 1, 2, 3. A gente sabe, então, que o próximo número progenou é o número 4. É o número 4. Exato. E se é o número 4, eu posso, então, considerar que é o número 3 mais 1. Sim, porque seria o próximo número da sequência, não é o número que vem após o 3. Então, é o 3 mais 1, 4. Nessa sequência de passos, eu estou adicionando 1 ao número. Vamos continuar, então? Vamos lá. Cheguei no 4. Vou pensar agora no próximo passo desse jabuti. Vamos lá? Vamos. E o professor Joelson já falou uma coisa bem importante. ele está adicionando 1 ao número já existente ali. Então, se agora nós estamos no número 4, nós vamos fazer mais 1. E chegaremos, então, no número 5, não é? Olha, a Giovana participando. É isso mesmo. Número 5. Número 5. Muito bem. Vamos para a próxima tela. Chegamos no número 5. E, então, já sabemos que estamos em uma sequência que é de 1 em 1. Então, eu vou colocar o número 5. E vamos adicionar aí mais? Mais 1. Em qual número nós chegaremos, então? Chegaremos ao número? Olha, o Arthur ali participando. Isso mesmo. É a sequência de adição de 1. 6. Então, chegaremos aí no 6, não é mesmo? Chegamos ao 6. Muito bom. de 1 em 1. Isso mesmo. Vamos observar mais passos do jabuti. Vamos lá. Temos o número 6. Então, vamos partir do número 6. Adicionando 1, não é, Progenor? Isso. E aí, chegaremos no número 7. Muito bem. Vamos lá. Mais uma tela. Estamos no número 7. Vamos, mais uma vez, adicionar o número 1, porque a nossa sequência é de 1 em 1, não é? É de 1 em 1. Então, 7 mais 1 é igual a 8. Isso mesmo. Vamos, então, para a próxima? Vamos lá. Chegando no 8. Chegamos ao 8. Consideramos, então, que o 8 mais 1 é igual a? 9. A 9. Muito bom. Vamos, então, para o próximo? Vamos ver o 9. Vamos lá. Provavelmente, na próxima tela. Júlia, se nós adicionarmos 1 ao 9, quanto nós teremos agora? Olha lá, a Júlia participando. 9 mais 1. Isso, nós teremos o 10. Como disse ali a Procristina. Muito bem. Isso. O Kelvin também respondendo. Chegamos ao 10 na nossa sequência em que os números foram sendo adicionados de 1 a 1, não é? Exatamente. Foi uma sequência crescente, podemos afirmar isso, não é, Progenor? Sim. Porque a cada número se adicionava 1 e a gente tinha o número seguinte, o número que dava sequência, o número que era a sequência. não é? O número posterior aí, o próximo. Pensando então nessa sequência que já nos ajudou, se a gente fosse continuar essa sequência a partir do 10. Então, a gente ia pensar no número 10, no número 10, mais 1. mais 1, não é? Então, obteríamos o número 11. Uma dezena e mais 1 unidade. É, mas a gente vai deixar o jabuti caminhando bem devagar, passo a passo, de 1 em 1, e a gente vai pensar agora, olha lá, qual é a forma de locomoção de um canguru? Será que é diferente aí da forma de locomoção do jabuti? É mais veloz? Menos veloz? Olha, se não me engano, foi a proana que falou ali que ela tem o jabuti e ele nem sempre é tão devagar, às vezes ele caminha um pouco mais depressa. Acontece, é verdade. E o canguru? Pensando aí sobre ele? Pensando nos saltos do canguru que a gente falou no início da aula, o canguru salta para se locomover e esse salto pode levá-lo a se locomover até alguns metros de uma só vez. Olha que interessante, ele já chega no local que ele deseja muito mais rapidamente, não é? Bem mais depressa que o jabuti. Isso mesmo. Vamos pensar então em uma outra sequência. Aqui a gente tem uma reta numérica e a gente tem uma situação anterior à reta. Professora Genoa, você lê para nós? Sim. Rita estava fascinada pelos cangurus e segundo uma pesquisa que fez sobre o animal, descobriu que ele pode dar longos saltos e assim se deslocar por metros de uma vez. Então, vamos observar a reta numérica. Observem, tem alguns números faltantes nessa reta, vocês percebem? Sim. A gente tem aqui as marcas e faltam números, não é? Exato. E para o Kelvin ali, ele já está falando que essa sequência numérica ela tem uma determinada ordem. Ele já falou até a ordem que ela tem ali. Essa regularidade. Muito bom. Então, vamos ver um canguru saltar nessa reta. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. O primeiro salto. Atenção. Olha só. O canguru saltou do zero e foi até que número? Foi até o número? Número 2. Até o número 2. Então, ao número 0 se adicionou 2, não é, Progenor? Exatamente. Então, 0 mais 2 nós sabemos que é igual a 2. Isso mesmo. Então, vamos continuar acompanhando o salto desse canguru. Observe. Ele está no ponto 2, vamos ver para onde ele vai. Próximo salto, opa, saltou. Olha só. Para qual número ele foi, então? Ele saltou a mesma distância, não foi, Progenor? A mesma distância. Aqui a gente tem um espaço, opa, mas com a caneta eu vou fazer essa marcação. A gente tem um espaço e um outro espaço. Assim como no salto anterior, Assim como no anterior, de zero, um espaço, outro espaço. Bom, nós sabemos que esse número aí é o número que está entre o 3 e o 5. Que número é esse, então? Número 4. Muito bem. Então, estou colocando aqui o 4. Então, quer dizer que 2 mais 2 é igual a 4. Se eu quiser saber o número para qual o canguru vai saltar, eu posso pensar que ele vai partir do 4, eu posso pensar num número a ser adicionado aqui. Que número vocês imaginam que devo colocar aqui? Olha só, é justamente o que o aluno Kelvin havia colocado, não é? De 2 em 2. Então, seria o 4 mais 2. Vamos ver o salto desse canguru para a gente confirmar isso, então? Vamos lá. Atenção. De olho no salto. Exatamente, ele saltou do mesmo tamanho do salto anterior, então ele saiu do 4 e foi para o número que vem logo após o 5. É um salto que tem tamanho 1, 2. Então, ao 4 eu vou adicionar 2 e vou obter aqui o número 6. O número 6, então eu posso preencher aqui com o número 6. Exatamente. Agora ficou muito fácil, hein, professor? Percebemos que ele está passando aí de 2 em 2. De 2 em 2. E ele já está no número 6. Então, qual seria agora o próximo número, não é? Que o salto dele levaria? Partindo do número 6. Já vamos deixar registrado aqui? 6 mais... Nós acreditamos que ele está saltando de 2 em 2, mas a gente vai confirmar agora. Vamos lá. Olha só. Uau, mais um super pulo? Realmente, era o mesmo espaço do último pulo. Então, 6 mais 2 é igual a 8. Igual a 8. Então, vou colocar o 8 aqui. Na nossa sequência, na reta numérica. Isso. Então, partindo do 8, mais um salto aí de quantos metros? Atenção. De mais 2 metros também. Eu vou obter o número seguinte, que é qual? Já temos aí uma dezena, não é? Depois do 9 e antes do 11. É o número 10. Já temos o 10. E partindo do 10 para o genô. Mais 2? Mais 2. Já podemos até, pela regularidade, prever que o próximo número será? Número 12. Olha lá. O número que vem depois do 11 e antes do 13. 12. E a partir do 12, temos um último salto. 12 mais 2. Chegaremos, então, no número 14. Olha só. Isso. Chegaremos no 14. Vamos fazer o registro. Isso. Pensando, então, na sequência numérica e nessa reta numérica aí com os saltos do canguru, nessa sequência ordenada, que saltou, então, de 2 em 2, não é, Progenou? Sim. A gente vai pensar um pouco nessa sequência e vai fazer uma sistematização disso. Observem. Na tela seguinte, a gente tem aqui a sequência 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Aí foram todos os pulos que esse canguru deu, não é? Sim. Todos os números aos quais ele chegou. O que a gente pode afirmar sobre a formação dessa sequência abaixo? que o canguru pulou de 2 em 2. Então, já posso colocar isso, não é? Isso, eles já haviam citado, exato. De 2 em 2. Então, uma sequência aqui. De 2 em 2. de 2 em 2. Uma coisa interessante também, professor Joelson, ela inicia lá no número 0 e termina no número 14. Parece que ela está andando... Ah, ela é crescente também. Isso. Ela aumentou, os números foram aumentando, então, a sequência é crescente. Muito bom. Posso colocar assim? Pode colocar. Ela começa no menor e vai para o número maior. A sequência é crescente. Exato. Mais alguma coisa que eu posso considerar? Ao somar 2, nós obtemos o número seguinte, se é de 2 em 2. Podemos registrar assim? Podemos, sim. Ao somar 2, obtemos o número seguinte. Então, a cada pulo do canguru, o número que ele chegou, basta eu somar mais 2 e eu já sei qual é o próximo número. Obtemos o número seguinte. Muito bom. Ainda pensando no canguru, nós temos uma outra sequência, não é, Progenor? Exatamente. Vamos lá, então, agora que a gente já está craque nos pulos. Vamos lá, pulando com o canguru. De 2 em 2, a sequência é crescente. Ao somar 2, obtemos o número seguinte. Exatamente. Vamos pensar agora em uma outra sequência, também sobre o salto do canguru. Atenção. Quem sabe agora fosse o canguru pai, que já é um pouco maior, tem as pernas um pouco mais longas. E como será que vai ser esse pulo dele, hein, professor? Vamos observar se ele salta ainda mais metros de uma vez só. Vamos lá, Progenor. Vamos acompanhar aí o primeiro salto? Vamos lá. Observem, estudantes. Olha só de onde que ele está saltando. Ele não saltou do zero dessa vez, não foi, Progenor? Não, ele já começou lá na frente, lá no número 4. E foi um saltão. Eu já vou registrar o 4 aqui. Exato. Então, ao 4, eu vou somar quanto, Progenor? Vamos contar os espaços? Vamos ver? Vamos. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, vamos somar aí, adicionar ao 4, o número 3. 4 mais 3, igual. Isso, o número 7. Muito bem. Número 7. Então, eu vou colocar o 7 aqui. Então, do 4, ele foi direto para o 7. Olha, esse salto foi maior que o anterior, não é? Foi sim. Esse canguru é maior mesmo. Vamos vê-lo saltar mais uma vez, então? Vamos lá. A partir do 7, já vou deixar o 7 aqui. Eu sei que somado a esse 7, vai dar um outro número, não é? Vamos ver. Teremos outro número. Vamos lá. Observem o tamanho do salto. Olha, professor, parece que é exatamente igual. Vamos averiguar, conferir isso? É a mesma distância. Temos 1, 2, 3 espaços. Então, 7 mais 3 também, não é, Provenu? Isso. E aí, nós já temos uma dezena completa, não é? Chegamos no número 10. Muito bom. Muito bom. Então, já conseguimos perceber aí a regularidade desses saltos, não é? Pois é. Já podemos pensar aí de quantos em quantos metros esse canguru salta. Exatamente. Isso, eu tenho certeza que temos estudantes que já perceberam isso, Progenô. O aluno Kelvin está aí super participativo hoje, hein? Parabéns. E ele já colocou aí a regularidade dessa sequência. Ele disse que o canguru está pulando de 3 em 3, não é mesmo? Então, ele pulou para o 10 e a partir do 10, eu sei que somado ao 10, eu vou ter o número provavelmente o 3, mas a gente vai confirmar. Vamos lá. Olha só. Ah, é o mesmo espaço. Exato. Então, já vou colocar o 3 aqui. E se eu adicionar 3 ao número 10, eu terei um total de 13. 13. Muito bem, Proelaine. Isso mesmo. partindo do 13, somando então mais 3, que a gente vai confirmar se são 3 mesmo. Vamos confirmar. Então, eu preciso registrar aqui também. 13. 13. E vamos ver agora o último salto. O pulo do canguru, o salto dele. O pulo. O salto. Então, do 13, ah, foi do mesmo tamanho. Exatamente. Então, vamos adicionar aí mais 3. 13 mais 3 igual a 16. A 16. chegamos ao 16. E pensando nessa sequência ordenada, 4, 7, 10, 13 e 16. O que a gente pode perceber e afirmar sobre isso? Eu vou colocar a próxima tela e a gente vai continuar pensando nessa sequência. Ok. Então, eu tenho o 7, o 10, o 13, o 13 e o 16. Então, vamos pensar sobre essa sequência. Os saltos são de 13 em 3. Já posso registrar isso? Não é problema? Pode registrar. A professora Rosane relembrando isso mesmo. De 3 em 3. De 3 em 3. O que mais? Como na sequência anterior, começa do menor para o maior. Então, a sequência é crescente. Olha só. Nós partimos do número 4 e chegamos até o número 16. Então, a sequência também é crescente. Sim. Então, para obter o próximo número, a gente somou aí? O número 3. Não é? Somou sempre 3. Adicionou, acrescentou aí 3 ao número já existente. Então, ao somar 3... Nós já podemos antever aí... Ao somar 3, obtemos... O próximo número. O próximo número ou o número seguinte. Isso. Então, se eu tinha 4, adicionei 3, cheguei no 7. Eu tinha 7, adicionei 3, cheguei no 10. Depois do 10, adicionei mais 3, cheguei lá na casinha 13. Olha só. O pulo do canguru mais 1, 3 metros e 16. 16. Se a partir do 16, esse canguru fosse dar aí mais um salto, ele chegaria em qual número, Progenô? Ah, ele chegaria quase a duas dezenas completas, não é? Ele chegaria ali no número 19, olha só. Porque 16 mais 3 é igual a 19. É igual a 19. Essa foi a nossa aula de sequências ordenadas. Era assim o título da aula, não é, Progenô? Exatamente. Sequências ordenadas parte A. A gente pensou sobre adição nessa sequência. Amanhã, nossa aula será a parte B, também com o título Sequências Ordenadas, e essa aula está chegando ao final. Olha, mas foi um prazer ter todos vocês aqui conosco, que sabem. Ficamos muito felizes aí porque os alunos participaram, os professores também conosco, e nós já queremos deixar aí o nosso formulário, não é, professor? Isso, o formulário que já está na tela para a sua avaliação. Então, diga o que você achou dessa aula. Amanhã estaremos juntos na continuidade dessa aula, não é, Progenô? Exatamente. Então, nos vemos amanhã. Olha, um super beijo e até a próxima. Um abraço, estudantes do terceiro ano. Obrigado, professores, pais. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho